Esse filme dura 2 horas e 45 minutos, pois se fosse mais curto só teria explosões e tiroteio e ficaríamos sem as piadinhas idiotas. Agora prepara a pipoca que o vídeo é longo, inscreva-se no canal para compensar nosso trabalho e vem ver tudo de errado com Transformers 4, a era da extinção. Bora pro vídeo! O filme começa com naves chegando ao planeta Terra na era dos dinossauros, mostrando que a cada novo filme os alienígenas chegam mais cedo ao nosso planeta. Aposto que no último descobriremos que foram eles quem criaram a Terra, então conhecemos nosso protagonista Cade e Eren Yeager. Ele vai a um cinema em ruínas e encontra um caminhão, tá louco? Como é que essa coisa entrou aí sem abrir um rombo na parede? Entrou peça por peça. Mas o pior de tudo é que de todos os lugares em que Optimus podia se esconder, ele escolheu um cinema. Não me diz que ele pensou que era um cine drive-in e passaria despercebido. Enquanto isso, a CIA se reúne. Como este comitê sabe, a invasão de Chicago foi um dia definitivo para nosso país há 3 anos. E eles sabem, não precisa explicar. A não ser que seja pra nós. Que atencioso. Tu tá vendendo armas alienígenas por 5 mil dólares? Já viu o preço de uma minigun terrestre? Tem gente que não nasceu pra vender. De volta a Cade, sua filha Tessa o critica por ter gasto dinheiro com o caminhão. Se fosse um adiantamento, tu teria comprado pra ele com o teu dinheiro. A não ser que tua startup seja tão inovadora que o empregado paga o patrão. Então uma corretora aparece na propriedade apresentando a casa de Cade a figurantes. Eu sou o dono da casa e não tá à venda não. O senhor atrasou o pagamento 6 meses. Pagamento do quê? Da compra da casa? Da hipoteca? Fala sério? Se esse é o caso, o credor mandaria despejar Cade antes de tentar negociar o imóvel. Quem fez esse filme deve ser um Transformer mesmo, pois sabe nada do mundo real. Cade os ameaça e a corretora sai dali destruindo a cerca só pra provocar nosso herói. Muito bom. Só não conta pra ele o dano que essa estupidez causou no teu carro. Assim que eu me formar e for embora, quem vai cuidar de você? Quem ensinou você a cozinhar sem ketchup e a não deixar a conta no vermelho? Vocês estão 6 meses atrasados com a casa e roubando luz. Então ele não aprendeu nada. Um dia, vou criar alguma coisa importante. Acredito em você. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Olha que diálogo, merda. Enquanto isso, a CIA caça e destrói Decept cons e Autobots com a ajuda do Transformer Lockdown. Agora se você quer saber como eles se conheceram... Problema seu. Filme não lhe deve explicação. Já Cade mexe no caminhão que comprou por uma mixaria e descobre que se trata de um Transformer. Olha só. Investimento melhor que esse você só encontra na Hantech Markets. Se você procura novas formas de investir seu dinheiro, conheça a Hantech Markets. Fundada em 1990, ela é uma corretora estabelecida e regulamentada, oferecendo segurança e confiança para seus investimentos. Com uma variedade de opções, você terá o trading de moedas, como o SHA-USD, para explorar. A Hantech Markets disponibiliza plataformas de negociação populares, como o MetaTrader 4, conhecido por sua funcionalidade avançada. Isso facilita a execução de ordens, análise de mercado e uso de ferramentas de negociação. Também oferecem um simulador de mercado, permitindo que você pratique suas habilidades sem risco de perda. Olha só. Após abrir uma conta de negociação demo, você terá acesso gratuito ao MT4 e MT5 por 30 dias, com um saldo virtual de 10 mil dólares para praticar. Tá louco? Aproveite essa oportunidade de aprender e testar seus conhecimentos antes de investir. Não perca tempo. Acesse o link no comentário fixado. Faça seu cadastro e descubra um mundo de oportunidades esperando por você. De volta ao Optimus Prime, ele acorda e diz que seus autobots podem consertá-lo. Mas e eu? Tu não conserta o robô pintor e acha que vai consertar um alienígena? Não viaja. Longe dali, o líder da CIA, chamado Harold Bundamoles, se reúne com o Lockdown. Uma aliança é um contrato. E contratos, assim como humanos, esperam. Ah, faça-me o favor. No filme passado, os humanos se ferraram, pois confiaram na palavra dos Decepticons. Agora esses abobados estão confiando piamente que com esse alienígena que nem esconde ser ardiloso, as coisas serão diferentes. Então tá bom. Lockdown avisa que sua prioridade é matar o Optimus Prime. Por que quer tanto ele? Pra quem trabalha? Ele trabalha pro Dom Ferrari, que tem uma loja de alvenaria na constelação de Andrômeda. O que te importa essa informação? A CIA descobre o paradeiro de Optimus. Vão até Kate e ameaçam matar a filha do herói se ele não entregar o robô gigante. Mata ela. E Optimus aparece para lutar. Mas e se ele continuasse escondido? Ou se não tivesse esse ouvido de tuberculoso? Vocês iam matar ela mesmo? Que benefício isso traria? Kate, Tessa e Lucas correm. Então um carro aparece voando no meio dos agentes. Fazendo você pensar que se trata de um Transformer. Mas não. É só o namorado da guria que encontrou um trampolim. E o veículo nitidamente vai passar entre os agentes. Porém a câmera muda de ângulo e vários vilões são empurrados para debaixo do carro pelo editor. E o pior de tudo é que o veículo dá um chute com a roda bem na cara de um desses agentes. E só não arranca a cabeça do abobado pois o filme tem que vender boneco para crianças. Brian dos camelôs para o carro e dá uma carona para a família de Kate. Já Optimus é perseguido por um helicóptero que erra todos os disparos do caminhão que avança lentamente por uma trilha. Esse piloto além de ser míope deve estar bêbado. Claro que é piloto. Afinal que outra profissão seria mais conveniente. E o helicóptero que estava atrás de Optimus abandona o veículo para ir atrás de Kate. Mas qual é a prioridade desses caras? Brian invade um bingo com um carro. Sem matar ninguém pois esses idosos fazem educação física 3 vezes na semana e tem reflexos incríveis. E ele sai do outro lado do prédio com um veículo intacto. Já que o edifício nas horas vagas serve de atalho para corridas clandestinas. Eu acho. Então nossos heróis que estavam fugindo de forma aleatória vão parar exatamente no lugar em que Optimus luta com os inimigos. Parece que todos pegaram a avenida fada da conveniência. Agora que beleza que Optimus que estava todo quebrado e mal recebeu reparos. Ainda assim consegue surrar os vilões. Kate deve ter dado uma semente dos deuses para ele. Nossos heróis quebram o carro e Lockdown segura uma granada. Ele é dar duas opções. Lançar em Optimus e acabar com a brincadeira. Ou jogar nos humanos para matar o mais figurante. Essa tá difícil. Vai no figurante mesmo. Os mocinhos partem e você pensa que o helicóptero irá atrás deles junto com o Lockdown que se transformou em um carro esportivo. Mas não. O vilão faz uma pose para a foto e dá a perseguição por encerrada. A CIA não deve pagar hora extra. Vai saber. Os heróis vão para um posto de combustível abandonado. Que tem energia elétrica e roupas limpinhas. Tá pensando o quê? Estados Unidos é outro nível. Teve uma coisa boa. Vocês se conheceram. Vocês perderam todos os seus bens. Viraram foragidos e o melhor amigo da família morreu. Mas de que outra forma teu pai ia conhecer teu namorado? Não é mesmo? Você só tinha que denunciar. E agora o Lucas tá morto. E a minha vida acabou. Obrigada. Você cuidou mesmo muito bem de mim. Eu não sei se o melhor é o egocentrismo da guria. Ou a atuação. Alguém deu ordem para fazer aquilo. Vou tentar descobrir quem foi. Como é que tu leva uma coisa dessas para o esconderijo até um celular é rastreável e tu acha que isso não? E o pior é que ele tem razão. Nossos heróis passam por um caminhão e óptimo sai da forma veículo caindo aos pedaços para caminhão escola de samba. Ótimo. Assim vocês vão passar despercebidos. Então eles se reúnem com os autobots. A turma tá reunida de novo. Legal. Mas quem é o samurai? Três guerras e esse cara só aparece agora? Tava esperando a poeira baixar para dar as caras? Óptimo por sua vez tá 100%. Fala sério. Cage conseguiu consertar o robô em 15 minutos sem as peças necessárias? Ou Óptimo se arrumou quando passou pelo outro caminhão? Mas aí por que não procurou por um caminhão antes? Quis nos deixar preocupados? Enquanto isso, na empresa KSI, seu João revela que eles encontraram na terra o metal do qual os Transformers são feitos. E começa a dar um show de defeitos especiais. Uma caixa de som. E legal. E a caixa de som até faz propaganda para Beats, sem ter tido nenhuma referência. Será que a máquina se ligou qual empresa tá patrocinando o filme? Seu João então apresenta o robô que eles estão construindo para ser o próximo vilão. Eu usei Optimus Prime como modelo para criar Calvatron. Por que ele continua parecido com Megatron? Não sei. Mas eu acho que começa pelo nome. Por acaso aquela cara parece convidativa para o consumidor? Levando em consideração que é uma arma de guerra e não um bonecão deposto. Sim. Já Cage e Bubble Bee fabricam crachás para entrarem na empresa. O herói vai com seu genro e diz que vai se entregar para os inimigos se Brian não admitir que esteve em sua casa. Oi, posso falar com o senhor no instante? Era eu, era eu, era eu, era eu. Cage não fala e o segurança não pergunta o que era. Por quê? Só segue o roteiro. Eles entram em um departamento de Transformers terrestres. Bubble Bee escuta que o Transformer à sua frente é mais avançado que ele e o alienígena veterano de guerras armam o maior barraco. Claro, por que não? Seu João aparece com um grupo, dá uma mijada em Cage e sai dali com seu pessoal pelo mesmo lugar que chegou. Tá louco? Ele esqueceu o que eles foram fazer aí. E a propaganda do Transformer terrestre continua atacando Bubble Bee. É tão sem sentido Bubble Bee estar nessa exposição que até a propaganda o reparou. Brian sai da empresa com Bubble Bee sem terem feito nada de útil lá dentro. Nos fazendo perguntar por que diastros eles se arriscaram entrando. Foi só pelo alívio cômico, já Cage é descoberto. Verifica esse cara. Tem uns 20 caras ali, dá pra ser menos específico. O herói tenta fugir, mas é capturado. Então os Autobots aparecem e Bubble Bee dá um chute na sala em que Cage é mantido não matando com o golpe por um trias. Matar, salvar, o importante é participar. Então os Autobots atacam o laboratório do inimigo. Isso, dialoga com eles, deve ser um mal entendido. Então Optimus descobre que seu João é o responsável pela morte de seus companheiros Autobots. E o humano ainda o provoca. Meu Deus. Pela fúria que o Optimus tava, ele vai matar esse cara ou no mínimo vai colocar esse prédio abaixo pra levar os restos mortais de seus Autobots. Terminamos. Seu João manda seus Transformers atrás dos Autobots. Os robôs do vilão alcançam nossos heróis e matam civis que não tinham nada a ver com a conversa. Mas ninguém se importa, pois aqui só tem psicopatas. Optimus e Bumblebee dão um salto, fazendo os humanos voarem longe. Mas não se preocupem com esses animais. Pois ser jogado de mãos metálicas de um lado para o outro é como pular em travesseiros. Optimus é atingido por um míssil e lança os humanos para fora. Tessa sai rolando no asfalto, tem que se machucar. Pois quando era pequena ela brincava a descer roda. O robôzão luta com Galvatron, porém é derrubado por lockdown. Já Tessa ao invés de fugir, se esconde dentro do carro que Optimus está usando como travesseiro, sendo capturada junto com ele. Ainda assim a tabacuda tem a chance de escapar pelos enormes espaços da rede. Porém além de burra, é preguiçosa e não faz força alguma para sair do carro. Não disse. O carro é conduzido para um desmanche onde enormes tentáculos jogam metal em uma trituradora. Porém quando chega a vez de Tessa, os tentáculos param de trabalhar e dois robôzinhos sem coordenação o substituem. Dando chance dela escapar. Olha que sorte. Já Optimus é aprisionado por lockdown. Os criadores não gostam disso. Eles construíram você para fazer o que mandaram. Mas o Optimus não nasceu do Alspark. A cada filme ele tem um pai diferente. Ele foi concebido no carnaval por acaso. Já Cade e Brian nos autobots sobem na nave inimiga. Aí você quer sair fora, sai agora. Eu vou morrer tentando. Eu não estou aqui para ajudar a sua filha. Você que está aqui para salvar a minha namorada. Olha que diálogo, merda. Cade se apoia em uma espada que se revela uma alavanca. Abrindo um compartimento cheio de espadas e algumas delas são do tamanho perfeito para humanos. E Brian descobre que elas são poderosas armas de fogo ao derrubá-las no chão. Conveniências, conveniências, conveniências. Então Cade sai matando todos os robôs que se sentem humilhados por perderem para alguém que sequer passou por um curso de tiro. Então os heróis encontram dessa. Ah, para com isso filme. Tudo bem essa guria ser insuportável. Mas o que a leva a crer que o namorado dela a salvou? Ela mesma cortou a língua do bicho que tinha agarrado. E é o pai dela que está com a arma. Essa guria só pode estar tomando água do vaso. Já os autobots entram na prisão em que está Optimus. Deve ser a de segurança máxima. E que não tem nenhuma segurança. Olha que irônico. Esta parte da nave dos cavalheiros é independente. Podemos nos soltar. É uma nave separada. Espera aí. Quer dizer que Lockdown tem deixou em uma nave separada sozinho mesmo sabendo que haviam intrusos por aí. Então tá bom. De volta ao grupo de Cade, eles descobrem que para sair da nave precisarão atravessar uma ponte de cabos. E no take seguinte, Brian e Cade estão à frente. E Tessa tá bem atrás. Tá louco? Vocês estão competindo para ver quem chega primeiro? Por isso estão nem aí para a guria. Eu não vou andar mais. Eu vou voltar para a nave. Mas tu já tá no meio do caminho, abobada. Se não vai ficar parada, então vai para frente. Cão robôs aparecem e avançam em Tessa. Porém Cade, se equilibrando nos cabos, atinge os bichos sem acertar sua filha que tá na frente. Olha só. Esse cara nasceu para a guerra. Por isso que ele é um péssimo inventor. Então os bichos resolvem destruir os cabos fazendo-os despencar. Mas não se preocupem com esses animais. Pois Bumblebee aparece para salvá-los. The Fallen Time Imperfeito. Nossos heróis pegam carona em uma nave. Um autobot explica para os humanos como atirar e rapidamente eles conseguem derrubar as naves inimigas. Mas também, se sem explicação, Cade já tinha virado especialista em atirar com espadas alienígenas. Imagina com um robô lhe explicando o que fazer. Bumblebee bate a nave e eles caem em cima de um carro. Senhor! Acho bom você ter seguro. Se tu encontrar uma pessoa normal nesse filme, coloca nos comentários, por favor. Os mocinhos se reúnem longe dali. O robô Hot Wheels conta que Megatron transferiu sua mente para Galvatron. E que ele está atrás da semente. Aqueles mercenários que estão seguindo a gente. Eles entraram na nave e pegaram uma coisa que chamavam de a semente. Ah, faça-me o favor. Tu tava a um quilômetro de distância e Lockdown disse o nome do objeto sem nenhum contexto. Então como é que tu escutou e entendeu? Teu ouvido de tuberculoso tava por ali? Milhares de planetas foram ciberformados com sementes. Nossos criadores destruíram o seu mundo para nos fazer. Aos parque, aos parque, aos parque. Já seu João recebe secretamente da CIA tal semente. E Galvatron, que estava se fingindo de morto na garagem da empresa, desperta e ativa os outros transformers terrestres. Agora, se você quer saber como o vilão descobriu que os humanos haviam conseguido a semente. Problema seu. E o Min não lhe deve explicação. Os robôs atacam o lugar, então seu João foge do carro com Kami e Chun-Li. Sendo perseguidos pelos agentes da CIA que querem receber pela semente. Vou distrair eles. Leva essa coisa pra um lugar seguro. Porém, seu João e Chun-Li saem dali de moto e Kami não distrai os inimigos porcaria nenhuma. Só queria meter o pé, né? Sua covarde. Chun-Li e João entram em um corredor com uma moto a mil por hora. Do nada eles caem, mas saem sem nenhum arranhão. Apenas com uma dor na lombar que é coisa de véio e não tem nada a ver com esse acidente. Eles vão para um elevador. Seu João entra e começa a discursar enquanto o veículo se mantém estático. Só pra poder nos entregar mais uma cena de ação. Que atencioso. Chun-Li se esconde e os agentes da CIA aparecem pra pegar seu João. Ela podia ter nos pego de surpresa, mas seria covardia. Então a secretária dá uma surra nos agentes e quando começa a cansar, Kiyuki tava no elevador dá uma força pra ela. E esse treinamento dá de 10 a 0 no treinamento da CIA. Já os autobots chegam na nave que roubaram The Lockdown. Mas como é que tu sabe que não é Lockdown? O vilão fez o BO e tu teve acesso ao registro. Já os heróis encontram seu João no terraço de um prédio. Então os humanos fazem uma corrente pra pegar a semente. Meu Deus. Por que um autobot não pula pra pegar? Quando vocês montam um plano, pensam sempre na forma mais imbecil de realizá-lo. A nave é atingida por mísseis e cai. E até agora nada da polícia ou exército. Mas deve ser porque na China não tem essas coisas. E os robôs escalam o prédio. Devem ter esquecido que podem voar. Isso é falta de memória RAM. Eles fuzilam nossos heróis, mas não acertam. Nenhum míssil que passa rente aos humanos e explode atrás deles os atinge. Típica munição figurantiofóbica. O agente da CIA, Frederico, aparece e também se mostra míope. E Cade se expõe ao máximo pra facilitar pra ele. Que atencioso. O herói pula pra lateral do prédio e é perseguido pelo agente. Que consegue alcançá-lo, pois o filme não o mostra de corpo inteiro. Senão nós o veríamos correndo no ar. Então os dois saem na porrada e o agente da CIA armado com uma faca é lançado pela janela pelo mecânico. Eu digo, não há treinamento que ganhe de um faixa preta em protagonismo. Os humanos se reúnem e se escondem em um restaurante. Ah, esse é o lugar perfeito pra gente se esconder. É uma caixa de vidro. Ninguém vai achar a gente aqui. Ninguém! Se tu ficar fazendo fiasco no meio do restaurante fica difícil mesmo. Já Optimus liberta vários Transformers que se transformam em bonecos caros. Digo, em dinossauros. Ele derrota uma das criaturas e elas passam a obedecê-lo. Enquanto isso, os Autobots enfrentam dezenas de inimigos que foram criados para serem superiores a eles. Mas de alguma forma, os bichos que viram poeira quando querem, tomam um tiro e já morrem. Vai entender. Já Galvatron, que deu início a toda aquela confusão, sai de fininho sem sequer ter dado um tiro. Ele é daqueles que só mete pilha. Já Optimus diz que eles devem tirar a semente da cidade. Usem esse carro. Ou eles vão de carona contigo que é um helicóptero. Não? Então tá bom. A nave de lockdown aparece. Falei, galera. Temos que pedir ajuda ao governo central. Vou te ajudar. É, até os dinossauros eles se garantiam sozinhos. Agora com uma nave tem que pedir ajuda mesmo. Mas o melhor é a decisão do filme de dublar apenas essa frase. Como se ela tivesse algum impacto na trama. A nave inimiga ataca a cidade enquanto nossos heróis seguem Optimus. Como é que tu viu se tem um paredão do lado e um caminhão na frente? Então a nave que sugava objetos larga tudo na cabeça de nossos heróis. Mesmo não estando em cima deles na última vez que a vimos. Maldito editor. E o único metal que não é atraído é a caminhonete velha de vocês. Pois ela não é atraente. Eles invadem uma casa e finalmente o carro é apanhado pelo imã. Porém os humanos descem rapidamente do veículo. Os abobados estavam deitados enquanto o carro caía na direção deles. Mas quando o veículo bate no chão eles já estão na porta. Parece que o editor mudou de lado de novo. Cage manda Bumblebee tirar sua filha da cidade e sai pra ajudar Optimus a enfrentar Lockdown. Fala sério? Por que não procuram outro veículo pra tirá-los daí e deixam pro Bumblebee ajudar o robozão? Estão confiando demais no protagonismo e pouco no poder de fogo. Cage é encontrado por Harold Bundamolhes. Que finalmente tem nosso herói na mira. Mas decide matá-lo lentamente. E acaba morto por Optimus. Parabéns. Bumblebee aparece e arremessa Brian e Tessa para o meio da zona de combate. Afinal eles queriam vir, então toma. Brian rouba um caminhão que assim como todos os veículos chineses é mantido aberto com a chave na ignição. É um país muito seguro. Lá não tem ladrão. Enquanto isso Lockdown tenta espetar Cage com uma espada. Porém o herói consegue bloquear o ataque. Tá pensando que é? O cara levanta mais de 100 quilos no supino. Olha a minha cara e veja o seu garrote. Ele até veria. Mas Optimus se solta na última hora e aparece para salvá-lo. Tempo falo em timing perfeito de novo. Os heróis são cercados por Transformers terrestres. Porém Optimus larga uma bomba e sai dali voando. Claro, por que não? Que legal, Optimus deixou os Transformers conhecidos como bárbaros e que se transformam em dinossauros à solta na China. Como se os chineses já não tivessem problemas suficientes. E seu João é tratado como um herói. Nada como mudar de lado na última hora. Todas as mortes que ele causou antes disso não contam mais. Defendam esta família, Autobots. Defendam tudo o que eles possam ser. Até mesmo, psicopatas. Então Optimus vai embora e finalmente... Fim. E esses são os 104 pontos de tudo de errado com Transformers 4, a era da extinção. Filme que deixa um gancho para o quinto filme com a volta do Megatron. Que deve ser brasileiro, pois esse cara só perde, mas não desiste nunca. Já tá dando até pena. Agora lembra do like, de inscrever-se e de checar a oferta da Hantech Markets. Um forte abraço. Tchau.